Olá, meu nome é Eliezer, sejam bem-vindos ao Baú do Coyote. Pessoal, quem acompanha o meu canal já há algum tempo, deve lembrar desse vídeo que eu estou colocando aqui no card, que eu postei há algumas semanas atrás, comentando sobre as imensas inundações que estavam ocorrendo na Europa, bem como os incêndios florestais que também estavam ocorrendo em diversos países, principalmente na Rússia, na região da Sibéria e no leste dos Estados Unidos. Para a gente ter uma ideia da magnitude desse problema, faz quase um mês que eu postei esse vídeo e ainda há vários países ardendo em chamas neste momento. Há poucos dias, uma cidade na Califórnia, chamada Green Vile, foi simplesmente varrida do mapa por uma tempestade de fogo. Uma cidadezinha pequena, que remontava a época da Corrida do Ouro no século XIX, engolida por um incêndio nomeado de Dixir Fire. Eu vou deixar um link aqui embaixo, com uma matéria que mostra melhor o que ocorreu nessa cidade. As imagens são simplesmente chocantes, até parece a queda de um asteroide. Na Europa, e mais especificamente na Grécia e na Turquia, as coisas não estão diferentes. O incêndio que ocorre na Grécia alcançou a capital, Atenas, obrigando milhares de moradores a deixarem suas casas, e é tão grande que pode ser visto inclusive do espaço. O fogo tem destruído florestas, casas, comércios e ameaçado importantes sítios históricos. Na verdade, não é apenas um incêndio. Até o último final de semana, mais de 50 focos ativos já tinham sido registrados por todo o país, e ordens de evacuação foram dadas em diversas cidades. Uma estação meteorológica perto de Atenas chegou a registrar a temperatura de 46,1 graus Celsius. Na Turquia, o governo de Ankara classificou os incêndios que ocorrem por todo o país como os piores das últimas décadas. Como fica evidente nessas imagens? Essa assustadora onda de calor assola grande parte dos países banhados pelo mar Mediterrâneo. O sul da Itália, por exemplo, também foi atingido por incêndios que vitimaram pelo menos duas pessoas por inalação de fumaça. Aliás, a qualidade do ar nessas regiões está péssima. Turquia, Grécia, Albânia, Ilha de Creta, Espanha, Austrália, Itália, Sibéria e várias outras localidades estão nesse momento sendo afetadas pelo calor. E será que essa onda de calor extremo tem causa humana, como afirmam alguns governos? Ou será que é o nosso sol que está mais agressivo? Acho que é difícil afirmar uma ou outra coisa, mas isso já basta para nos deixar alertas. Como será que vai ser o verão no Brasil? O frio desse inverno tem sido incomum. Será que o calor também vai ser? Muitas pessoas já estão apreensivas com essa expectativa. Que Deus nos proteja. Aliás, é bom lembrar que tem mais frio ainda pelo mês de agosto. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o teu like aqui embaixo para dar uma força para o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever para receber toda semana um conteúdo informativo e edificante. Até a próxima, se Deus quiser. ! Música Legenda Adriana Zanotto